There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us O dia de David Bowie, rapá! Landa, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Office! Azaghal! Vamos começar falando sobre o nosso amigo Júlio Pipei Sempre aqui com a gente Se você não conhece, é a rede social de pagamentos Onde você pode usar pra você passar aquela grana Que você tá devendo pro seu amigo Ou receber a grana que ele tá te devendo Aquela pizza que vocês acharam Ou até receber ou mandar dinheiro pra pagar por um serviço O cara fez um desenho commission pra você Alguma coisa assim, você passa por o Pipei É muito fácil de usar Você paga com cartão de crédito E recebe na carteira digital do Pipei Que você pode pedir pra vir diretamente pra sua conta bancária Se não for numa transação comercial Você não paga nenhuma taxa Ou seja, o cara te manda 10 reais Vai 10 reais pra sua conta mole Fácil! Agora, o que eles gostam de ressaltar É que o Pipei tem crescido muito Quando a gente começou a anunciar Eles só tinham essa parada de você passar pagamento de um amigo pro outro Hoje em dia tem vários estabelecimentos comerciais Que aceitam o Pipei como forma de pagamento E vários serviços Por exemplo Olha só Você pode comprar créditos na Google Play Com o Pipei diretamente dentro do aplicativo Você pode comprar créditos pro celular Rapaz! Também via Pipei Pode comprar créditos pra sua carteira Steam Simples sem comprar seus jogos Ou qualquer coisa Calças de Battlegrounds O que você quiser Você pode comprar créditos na Steam Diretamente do aplicativo Também pode comprar Riot Points Pra quem joga LOL Também pode comprar créditos da Level Up Games Um monte de serviços pra você acessar É só você clicar, ó Clica no ícone Pagar E aí sim você vai ver a aba Serviços Clica na aba Serviços É só escolher o que você quer E pronto! Mega fácil! Pra quem ainda não se cadastrou É o novo cliente de Pipei Pode baixar o aplicativo pra iOS ou Android de graça O aplicativo Mas olha só Pra você que vai fazer uma nova conta É só colocar o código NERDPOWER O Pipei banca os seus primeiros 10 reais gastos Via cartão de crédito no Pipei Olha aí que beleza! Vai experimentar! Link aí no post, rapaz! E hoje vamos falar da nova corrida espacial, Azaghal! Vamos falar de Elon Musk, SpaceX e o carro espacial Tem um carro no espaço! Exatamente, cara A gente começou falando do lançamento dos Falcon 9 Que estavam rolando Não, Falcon 9 O lançamento do Falcon 9 que a gente explicou aqui, né? Aqueles foguetes que levam satélites, né? Da SpaceX Que elas têm contrato com a NASA Contrato com várias empresas particulares Também que precisam ter seus satélites no espaço Quem não precisa? Exatamente E o grande pulo do gato da SpaceX Era baratear o custo desses lançamentos Reutilizando os foguetes Exatamente Não que os outros não fossem reutilizados Mas é que eles caíam no mar Eles tinham que ser rebocados Tinha que secar Exatamente Todo um tratamento pra você recondicionar o foguete O uso dele, né? Agora esses estão ali A parada deles pousarem automaticamente Com toda... O máximo de computação que a gente tem De poder de processamento Drones, inteligência artificial E tipo, não é cair É pousar Pousar Reto que nem um foguete do pica-pau Pousando assim, cara Então a gente viu esses testes acontecerem Viu os testes acontecerem nas balsas também Muitos não funcionaram Nas balsas de drones Porque seria mais fácil o foguete Pousar no mar do que voltar E pousar na terra depois do lançamento Mas segura o pousar no mar pra não cair na cabeça de ninguém também Ah, tudo bem Além do planeta ser 70% água E tem menos gente na água que na terra Muito menos Poderia cair a cabeça de um pescador, talvez É possível Improvável Porque ele vai... Ah, tem uma balsa ali Vamos ver aquilo Errou por 100 metros Bate no pescador Coisa aconteceu, inclusive Eu pensei que o pescador vai vir com aquele balsas Vem a balsa, drone Vamos lá É, o que que é isso aí? Pescador é curioso Ele gosta de contar a história depois Mas quando rolou o primeiro pouso na balsa Foi uma grande comoração dos engenheiros Funcionou, caraca e tal Não sei o que E aí isso foi o estágio de desenvolvimento dos foguetes Falcon Esse aí é um trabalho do caralho Porra Exato Parece simples quando a gente vê no vídeo Exato Mas o foguete lançar algo, né? Em órbita Lançar já é fudido Já é fudido Pô caraca Aí ele lança Depois ele faz uma pirueta Depois ele volta É Porque ele tem que ir Aproveitar esse, né? Esse empuxo pra voltar Aham E depois se acertar Pra descer alinhado e reduzindo a velocidade Até que ele encara É fudido Isso é uma parada muito difícil Ele falando que é tipo assim É que nem você fazer um prédio de 16 andares Pousar Sendo que o diâmetro dele é pequenininho E sendo que esse prédio pode explodir a qualquer momento Exato E aí Finalmente Aconteceu o lançamento Teste Primeiro teste Do Falcon Heavy O que que é o Falcon Heavy? Ele tava sendo prometido Desde 2011 Pra ser lançado em 2013 E aí começou a rolar um monte de atrasos Porque eles estavam justamente desenvolvendo a tecnologia E a gente viu isso acontecer desde então E o Elon Musk falou que ele ficava Sabe, cada atraso Era que nem a criança esperando o Natal que nunca chega Basicamente ele falou Papai não, não chega Mas foi necessário justamente pra Aconteceu O que que é o Falcon Heavy? Esse lançamento que a gente viu recente Ele é um Falcon 9 Que a gente já viu ser lançado Com dois Boosters auxiliares Boosters Boosters Eu falei Boosters Ok E uma chapeleta Uma chapeleta Exatamente Por que que isso é importante? Por que que foi? Porque ele vai levar cargas mais pesadas no lançamento Maiores Maiores Exatamente E com mais poder de lançamento O que que significa isso? Teve muita gente na imprensa dizendo Olha, o Falcon Heavy é o foguete mais poderoso da humanidade Calma A imprensa quando fala de ciência Ela é apressada e fala coisas que não são exatamente Fala merda É assim Fala merda Foguete mais poderoso hoje, disponível Ele não é mais poderoso que o Saturn V Que é o foguete que levou o homem a lua Por exemplo, o Falcon Heavy ele leva até 64 toneladas de peso O Saturn V levava 140 toneladas Levava três pessoas Três pessoas pesadíssimas Não, levava a cápsula Levava todo aquele aparato que foi a lua e etc e tal Mas, o que acontece? Qual é a vantagem? Levou todo o cenário fake pra fazer aquela filmagem na lua Cromaqui na lua Cromaqui na lua Mas então, qual é a grande vantagem do Falcon Heavy? Hoje, não só carregar mais peso até 64 toneladas Mas como o empuxo dele é tão grande Eu não sei se essa frase A força de lançamento A força de lançamento é tão grande Que ele pode lançar até sondas Mais longe do que qualquer foguete hoje poderia Por exemplo, vou dar um exemplo da sonda Juno Que a gente falou recentemente que chegou a Júpiter Ficou lá fazendo essas fotos inéditas, fantásticas de Júpiter Ela foi lançada Ela desenvolveu uma órbita que foi além da órbita de Marte Então, o que acontece? Como ela não tinha força pra ir todo esse caminho Ela voltou, veio descendo em direção ao Sol Porque o que acontece? Quando ela está indo em direção ao Sol Ela está indo em direção a uma força gravitacional A mais poderosa do nosso sistema solar, que é o Sol Então, ela está caindo A gravidade está puxando ela, ou seja, ela está acelerando a nave Sem gasto de combustível Isso é eficiente, você usa a gravidade como uma força Então, quando ela chega, passa por trás do Sol Dá aquela esquentadinha na boca Dá aquela esquentada Aí eles fazem uma queima Eles fazem uma queima pra lançar ela em uma trajetória mais alta Pra tirar ela da trajetória de queda e traçar uma nova trajetória É, ela não vai nem cair no Sol Ela vai circundar e se você deixar ela solta Ela vai ficar em órbita elíptica do Sol forever Mas eles dão aquela correção Aí ela vai, usa a energia que ela já acumulou com a queda Pra ir mais longe Com o Falcon Heavy, eles podem lançar diretamente A própria força do lançamento já pode ser suficiente pra lançar uma sonda super longe E isso é bom Ou colocar um satélite em órbita geoestacionária É aquela órbita que tem a mesma velocidade da rotação da Terra Ou seja, o satélite fica no céu olhando pra você Então, assim, para o lançamento de satélites e sondas é um grande avanço E, principalmente, o custo O custo, olha só, só pra vocês terem noção A parada da SpaceX é fazer coisas que a NASA já fazia E os russos e outras agências espaciais pelo mundo Só que com custos cada vez mais baixos Graças à tecnologia Exatamente Que foi desenvolvida por 60 anos Exato Os caras começaram essa corrida espacial E hoje eles estão usando muito mais a informática e outras, né? Exato Exato, antigamente você não tinha esses sistemas pra pousar um foguete automaticamente em pé Fazer esses cálculos, né? Essas compensações É, nem o que fazia cálculo com régua de cálculo Que eram os engenheiros lá, cara, na prancheta Mas então, por exemplo, só pra você ter noção de custo O Saturn V, esse foguetão aí do programa Apollo Que levou o homem à lua Entre 1964 e 1973 Foi todo o programa Apollo A NASA gastou mais ou menos 6 bilhões de dólares Na época O que se você corrigir pra 2016 Pelo que eu li Dá mais ou menos 41 bi E foi quanto custou E nego fala que não tem inflação nos Estados Unidos É, tem flancão, é claro que tem Você quebrar isso nos lançamentos Dá mais ou menos 1.23 bilhão de dólares por lançamento do programa Apollo Uma startup Uma startup unicórnio A diferença é que eles gastaram esse dinheiro de verdade A startup unicórnio só vale na cabeça das pessoas Do chifre das pessoas Qual é a diferença disso? Então, olha Saturn V, 1.23 bilhão por lançamento Quanto custou o lançamento do Falcon Heavy? 90 milhões de dólares Olha aí Dias de cachaça da Lamanca Mais de 10 vezes menos Mais de 10 vezes menos Mais de 10 vezes menos Menos de 10 vezes mais Menos de 10% Aí você quer dizer Menos de 10% É incrível Óbvio Essa conta é meio safada Porque você Quando coloca o preço do lançamento do Saturn V Você tá colocando o desenvolvimento da tecnologia do zero Basicamente Que na época era E o Falcon Os foguetes Falcon da SpaceX Já tá usando os 60 anos de desenvolvimento da cachaça Mas o custo é menor independente Sim, independente Ele desenvolveu outras tecnologias Pra reaproveitar o foguete Exatamente Tecnologias que também vieram da NASA E que ele veio Afinal, de onde ele contratou esses dinheiros todos? A SpaceX Então, mas assim Não vamos tirar o crédito Que o cara conseguir fazer os foguetes voltarem E pousarem quase sincronizados Bacaralha Bacaralha Exatamente Porque ninguém tava fazendo isso Nem a NASA Não, não A NASA só perdia a verba, inclusive Exato E ele, uma empresa privada Exato Contratou Não roubou ninguém Não sequestrou ninguém Não pegou ninguém depois da guerra Aham Ele contratou essas pessoas E fez elas trabalharem em prol de um objetivo Exato A conquista É claro que Ele tem vários contratos com a NASA Então tem dinheiro da NASA também Mas caralho Mas é isso aí É não Tá certo O cara fez É isso Mérito dele Tá acontecendo E dos engenheiros Mais do que dele, inclusive Sim, com certeza E o Jeff Bezos Dono da Amazon também tem a sua empresa de foguetes Também tá vindo aí Comendo por fora Não tão falando dele Mas ele tá vindo aí com os foguetes dele também Que mundo A gente tá vindo A gente tá vindo no mundo maluco Onde empresários estão tendo empresas de foguetes Porra Por que não? I'm Gat Você tem dinheiro infinito O que você vai fazer? De maneira Eu consigo pensar em algumas outras coisas Eles já pensaram nisso, cara Eles já estão lá na frente Consigo pensar nessas coisas com foguetes Então, o lançamento do Falcon Heavy foi isso Foi um teste desse foguete novo Com os foguetes auxiliares Com a capacidade de lançar algo no espaço É, é importante dizer Esse lançamento não foi pra jogar um carro no espaço Não, ele foi um teste do foguete Exato Carro no espaço foi um ataque de oportunidades Exato Já que é só um teste A gente tem que jogar alguma coisa no espaço Exato Ele podia jogar um pedaço de concreto Ele podia jogar qualquer coisa Era um teste Um tijolão, exato É, mas É que eu tenho esse carro aqui de bobeira Exato E essa roupa aqui de bobeira Vamos botar um monte de coisa aqui dentro e jogar Vamos ver o que acontece? O que que ele fez? Ele fez a maior jogada de marketing A propaganda-zaça Tem que bater palmas pro sujeito desse Exato Da Tesla Motors Que é outra empresa do Elon Musk Que ele criou 15 anos atrás Hoje a Tesla Motors vale mais do que a Ford Que é uma empresa centenária Que tem o carro esporte mais rápido do mundo Com a maior aceleração É, elétrico Que é o Roadster É o Roadster Cara, é impressionante Então é uma empresa que surgiu há 15 anos Ela quase faliu E o Elon Musk injetou 40 milhões de dólares do dinheiro pessoal dele Que ele ganhou com a venda do Paypal Que ele fazia parte da Paypal Mafia Que eles chamam Que eram os nerds que criaram o Paypal Então o Elon Musk tava no meio dessa galera Ganhou a grana do Paypal E injetou pra salvar a Tesla Motors E fez com que a empresa crescesse E hoje é esse grande sucesso E etc Aí, o que que aconteceu? Ele falou assim Vou pegar o meu Tesla Roadster Pessoal, o Tesla dele Isso é caô Qualquer Tesla é dele Qualquer Tesla é dele Até ele vender Mas é o Tesla que tá na garagem dele Olha só Ele ganhou o Tesla Eu vou pegar uma camisa minha da Nestor pessoal Qualquer camisa da Nestor é minha Até ele vender É, tipo assim A camisa que você usou Que você deixou no seu armário É isso Tá bom É um bom vídeo que ele acredita É um bom vídeo Tá bom Mas as cenas que ele gerou E o marketing espontâneo Que ele gerou com isso Sim A empresa dele é algo que Puta é invejável Incrível É Não é toda empresa que tem um foguete Um carro elétrico E essa disposição Pra fazer isso acontecer Mas ele tem e ele faz Tem empresas que gastam mais Fazendo campanha merda É verdade É verdade E o carro vai pra Marte É, então Ele teve alguns erros nesse lançamento O motor principal não conseguiu pousar Exato Os búceos auxiliares Eles desceram e pousaram com aquele balé sincronizado Foi lindo Foi um negócio de maluco Olha só que coisa maravilhosa Peraí Merece Bota uma música Wagner E o principal Era pra pousar na balsa drone Sim Dos quatro motores Só um funcionou Então ele caiu na água Na cabeça de quem? Não sei não Coitado desse pesquisador Errou por 100 metros 100 metros É Mas se ele tivesse errado certo Ele ia explodir a balsa Sim Sim Ele não tinha como pousar Ele realmente E teve um problema O lançamento foi muito forte Ele lançou o carro além da órbita de Marte Então ele vai embora Ele vai embora e ele vai pro cinturão de asteroides Mas o que vai acontecer com esse carro na verdade Assim não vai ficar inteiro bonitão com o piloto de braço pra fora assim É Dirigindo o carro pra sempre Não vai O alemão que falou assim Ah o carro vai ficar no espaço por um bilhão de anos Achou errado otário O esqueleto do carro talvez fique Aham Agora tudo que é material como couro, tecido, borracha, plástico Plástico Tudo isso vai se deteriorar muito rápido por conta da radiação Quero ver se a roupa vai durar Então é Esse é o teste Ela tem que ter proteção pra radiação dos astronautas Esse é o teste Exatamente Para não virarem Cronenbergs O cara Exatamente A radiação no espaço é fudida Não tem a proteção que a gente tem aqui na Terra E além disso tem micropartículas de... É exato E tem a poeirinha que fica que vai ficar lixando o carro É a primeira a tinta vai pro caralho Então ele vai virar um escovado Vai ficar bonito inclusive Vai tirar o vermelho e vai ficar escovado Mas eles acham que ele vai começar a se amassar também Também pode ser Então ele vai virar um naufrágio espacial Mas a parte metálica e a estrutura do carro Elas vão sobreviver Certo Vão claro ficar A não ser que tome um cometaço na cara É Que é muito improvável É tão improvável quanto cair a cabeça do pescador Mas pode ser possível Seria foda Seria foda Com um streaming O streaming carreta e de repente PÁ E vai surgir lá assim Caralho Novo filme do Ina Ritu não imagina Gravidade Ah do Gravidade Exatamente Agora teria assim Foi foda Mas poderia ter uns plot twists Ele podia tirar o Insul filme lá do capacete E dar um tchauzinho pro streaming E era o Elon Musk Mas então é isso Ele botou lá o Tesla na ponta do foguete E é por isso que tem aquela chapeleta Porque né Como a carga é larga A chapeleta faz aerodinâmica Pra não Exatamente Seguindo aí a biologia Enfim O carro não tá solto né Ele tá preso numa barra Uma estrutura Uma estrutura Até pra manobrarem ele e tal Exato E aí ele Não um carro espacial Seria foda Mas eles ainda não chegaram nela Mas aí o que acontece Ele botou lá um manequim com um traje Space suit Space suit Um traje espacial da SpaceX Sim Que ele pretende usar mesmo Pra missões tripuladas E quem sabe no futuro Na missão pra Marte Que é o que ele sonha mesmo fazer Colocou lá E colocou um monte de easter egg Um monte de nerdia assim no carro É ele botou no painel Teixe Don Panic Don Panic Ele disse Eu não vi Mas ele disse Eu vi na entrevista Eu perguntaram pra ele Você vai botar uma cópia do guia do mochileiro das galáxias Ele falou que sim Botou uma cópia do guia do mochileiro das galáxias Uma toalha No porta luvas É isso? Tá no porta luvas então Ele podia ter colocado A toalha ele podia ter colocado no ombro Vai ser épico Épico demais E ele colocou um Hot Wheels Que a Hot Wheels fez especialmente pra ele do roadster dele Com o bonequinho dentro Que tá lá no painel Se você olhar assim no painel em cima do pé do para-brisa Tá lá E aí ele decolou Soltaram ele em órbita da terra Ele fez umas cenas fodásticas Nossa Surreais Surreais Não Primeiro que o streaming foi assistido por 2 milhões de pessoas E depois as pessoas ficaram assistindo Eles giram Eu não sei se ainda dá pra assistir ele Não, ele já se afastou agora Mas dependendo se tiver bateria dá pra assistir com delay Um lag Ele ficou Ele ficou em órbita da terra Mas as cenas, cara, são uma parada inacreditável Assim, não é a parada mais impressionante que o ser humano já fez O ser humano já mandou carro controlado pro controle remoto pra Marte O carro chegou lá quicando dentro de uma bolota Exato Abriu o case Ele saiu e fotografou Exato Já mandou sonda pra cometa A Rosetta que levou 10 anos pra chegar pousando no cometa Pousou errado, mas porra, 10 anos, cara Pousou errado, cara O ser humano nunca tá satisfeito Não, não Os caras pousaram errado mesmo Mas, pô, é uma pena Mas então O ser humano já fez coisas mais impressionantes em termos de espaço Sim O Bruce Willis mesmo explodiu o cometa em dois Impediu que a terra fosse destruída ao som de Ian Smith I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep Cause I miss you, baby And I don't wanna miss a thing E, Azaghal, aproveitando que estamos falando de tecnologia de ponta Nós estamos falando do espaço Agora vamos falar de tecnologia para dentro da terra Olha só porque nós estamos falando do Nerd Lab Petrobras Que rolou na Campus Party Foi legal pra caramba Agora em São Paulo a Campus Party 11 O segundo Nerd Lab que nós já fizemos Exatamente Há 5 anos atrás, eu acho ou mais, a gente fez o Nerd Lab O Nerd Lab lá, exatamente E agora voltamos com a segunda edição do Nerd Lab Foi, porra, foi cara Foi muito maneiro Foi muito maneiro porque, cara Essa é a iniciativa da Petrobras de jornada pelo conhecimento Então eles prepararam um standzinho lá A gente sentou lá e todo dia a galera vinha ao vivo Vinha por streaming também ao vivo pelo canal do YouTube E pelo canal deles e tal A gente fazendo Nerd Cash Nerd Cash Lives Conversando com especialistas da Petrobras Exatamente, de várias outras áreas A gente falou de geologia, falamos de robótica, de drones Falamos de computação cognitiva, falando de mapeamento Educação Educação, o futuro da ciência Foi muito legal Como ter pensamento científico Como desenvolver isso nos filhos e estimular algo além da própria educação básica que a gente tem nas escolas Cara, foi um conteúdo muito engrandecedor Uma verdadeira jornada pelo conhecimento, a inventividade e criatividade Cara, foi muito maneiro E olha, pra você que não viu, não participou, não pôde ir lá e não viu os streamings Nós vamos condensar o melhor desse conteúdo em um Nerd Cash extra, especial Que vai ao ar agora, nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro Vai ao ar o Nerd Cash Nerd Lab Muito legal Não deixe de ouvir Você que já assina o Nerd Cash, cara Já vai ver ele lá Então baixa, escuta Porque foi um papo muito, muito maneiro Com muita gente fera O nosso conhecimento, a nossa verdade Ela é muito limitada pelas fontes de conhecimento que a gente adquire Essa é a vibe da Petrobras Prover energia que move a sociedade a realizar o seu potencial E foi isso que eles fizeram na Campus Party E com outros parceiros como a Vice, o Discovery e a Ned Geo Falando de STEM, essa sigla que significa Science, Technology, Engineering and Mathematics É isso, abrangendo todo o universo da ciência, engenharia e tecnologia pra gente Então clique aqui no JornadaPeloConhecimento.com.br Pra você conhecer muito mais sobre o mundo do STEM E ouça o Nerd Cash Extra que vai ao ar nessa sexta-feira Certo? O que você gostaria de jogar no espaço? É que ele pode não só lançar coisas mais pesadas Um vizinho que tá do escritório ao lado que puxou descarga aqui Não sei se vocês ouviram isso Mas é, isso acontece aqui Bom Tchau Tchau Tchau